Salve galera do PVT, estamos aqui no depor da vitória do homem ali no Akram e Marlon. Marlon, cumprido a primeira parte agora aí do processo, a vitória do Aldo é impressionante. Agora você luta agora, fala um pouquinho aí da estratégia para essa luta e o que você espera aí. Com certeza, a gente veio treinando bastante duro, já estava bem tranquilo contra a luta do Aldo, que seria aquele mesmo, ia levar ali a luta. Se não fosse por nocaute no primeiro ou no segundo round ali, só trabalhando ali o chute forte, o soco forte e as defesas de queda. E essa minha luta agora, vou lutar com um strike, né? E estou bem preparado, estou treinando bastante forte, treinando Muay Thai. E peguei alguns toques com o pessoal do Taekwondo lá na academia com o Oliveira, porque o Akop tem um giratório muito forte. Ele confia muito na perna direita dele dando um chute rodado, então a gente trabalhou bastante essa parte. E procuramos fazer o mesmo caminho que o Wagner fez, que lutou com ele também, que botou ele para baixo e finalizou. O GP começa agora de novo, né? É, essa é a oitava temporada e já começa agora tudo de novo o GP dos Penas e vamos para cima. E eu não estou pensando no torneio em si, estou pensando luta por luta, cada luta, indo devagar e constante, né? E se Deus quiser trazer mais uma vitória. Pô, e a energia ajuda essa coisa de vir numa luta e ver a equipe vitoriosa. Quer dizer, além da equipe, né, cara, uma noite de quatro vitórias impressionantes do Brasil, quando a gente só tinha o Aldo como favorito, a gente, porra, conseguiu ainda uma vitória com o Rogério, com o Pezão e com o Demi. Isso aí traz uma energia boa, Demi? Pô, falando do Demi. Marlon, para a sua luta? Pô, com certeza, né? Pô, são pessoas que são um espelho para todos nós, né? Tem o Demi, o Minotouro, o Pezão com um belo nocaute, o Aldo fazendo um lutaço. Pô, isso aí é uma inspiração e estar aqui com a família não tem coisa melhor, né? Dar essa energia positiva. Ontem foi, pô, todo mundo lá comer junto, aquela energia boa, o Pedro Rios aí também. Então, pô, nada melhor do que você estar com pessoas boas, com energia boa e aconteceu tudo certo, deu tudo certo. Graças a Deus, me deu essa animada aí, mesmo perdendo peso de dieta, que eu vim pra cá perdendo peso. Mas... Agora eu imagino que você dela tá sofrendo, né? Que ontem eu fiquei sabendo que a comemoração do Aldo e do Pezão foi que cada um pegou um hambúrguer, né? Cada um no seu respectivo tamanho, né? Um pegou um hambúrguer menor, outro pegou um hambúrguer que parecia uma churrascaria inteira. E você vendo isso, deve ser difícil, né? Pô, foi, cara. Tipo assim, eu até pedi, eu tinha feito, já tinha baixado bastante peso pra eu poder, justamente nesse dia eu poder comer, que eu falei com o Dedé, a gente fez um cálculo pra poder comer melhor no dia da Luta do Aldo, pra gente fazer uma comemoração. E eu sei que a galera sempre sai pra comer um hambúrguer mesmo. Aí eu peguei um hambúrguerzinho de frango, tipo, comi ali um pedacinho ali. Não é o mesmo gosto quando você tem a vitória depois da luta, mas ainda deu pra comer um pouquinho. Mas você comentou aqui comigo antes, em off, que você tá só 4kg, né, cara? Então, pô, você não tá com a menor cara de que tá passando, digamos assim, dificuldade no momento, né? Como tava, por exemplo, o Aldo já há dois dias, três dias da luta. É, esse período de eu ter vindo antes com o Aldo também foi bom, porque eu já vim, já comecei a perder o peso. Trabalharam isso junto, foi. É, a gente ficou junto ali. O ruim foi porque ele bateu o peso e veio ele tomando pedialite, comendo pra caramba. E eu sei, pô, eu até saí do quarto, fui lá pro outro lado, lá, eu deixei ele curtir o momento dele, depois da luta ali. Mas eu fiquei um pouco assim, que é o começo, que é os dois primeiros dias que são os piores. Eu tava assim, meio baqueado, mas, pô, graças a Deus deu tudo certo. A tabela que o Dedé fez pra gente deu pra segurar e hoje, pô, tô me sentindo bem melhor. Hoje já vou começar a perder o peso de novo, entendeu? Vou voltar a fazer os exercícios pra baixar mais um pouquinho, pra quando chegar lá não ficar faltando tanto e não dá mole na pesagem. Show de bola, meu irmão, boa sorte aí, que seja mais uma vitória aí pro Brasil aí, parabéns pelo teu trabalho aí. Valeu, obrigado a todos vocês aí, valeu galera do PVT aí, abração e se Deus quiser mais uma vitória aí. E esse GP não passa, esse GP, meu irmão, agora é nosso, se Deus quiser. Valeu. Tchau.